Olá aprendiz, eu sou a Maki e hoje vamos falar um pouco sobre a influência de outros artistas no nosso trabalho, com algumas dicas de como criar o seu próprio estilo sem ser uma cópia de outra pessoa. E pra isso trouxe esse personagem que fiz em 2012 e vou redesenhar com o que eu tenho de novo no meu traço pintura agora em 2019, enquanto falo um pouco a minha visão sobre isso. Bom, quando eu fiz esse personagem em 2012 eu estava bem no início dos meus desenhos e eu tinha basicamente duas referências, o meu namorado que desenhava os personagens no estilo mangá e o Fábio Koala do Mentirinhas. Então nessa época quando eu pensava em desenhar era um ou outro que eu tinha como referências principais e acabava que quando eu fazia mangá eu meio que copiava o que o meu namorado ensinava e fazia e quando eu conhecia o trabalho do pessoal que fazia tirinhas eu também puxava aquilo pra mim. Tanto que esse personagem que eu fiz é total trabalho do Koala, o jeito de fazer os olhos, a proporção assim pequena e tudo era com base no trabalho dele. Resumindo, uma cópia mal feita do trabalho que ele fazia. Mas isso não me prejudicou em nada, pelo contrário, faz parte do processo e foi importante pra mim. E fazer cópia acaba sendo interessante pra gente começar a aprender, querendo ou não depois de ir reproduzindo coisas que já existem, a gente absorve algumas coisas que vão acabar vindo pro nosso traço depois. E também porque eu fazia pra mim e pra me divertir. Então eu sempre estava fazendo cópias apesar de nesse caso eu ter criado um personagem diferente, utilizando o trabalho dele como referência. E isso de pegar um estilo que já existe e criar personagens diferentes dentro desse estilo, acaba sendo um exercício legal pra você ir desenvolvendo o seu trabalho no início. Fica como mais uma maneira além de apenas copiar exatamente como é pra aprender. E ao criar um personagem novo dentro daquele universo que você curte, também força a gente a tomar algumas decisões diferentes, o que já estava pronto. O que vai ajudar nisso tudo também. Na época desse desenho eu ainda não tinha noção de nada. Então eu ia fazendo o que eu gostava e isso foi bem importante pra eu ir mudando o meu traço com o tempo. E estudar o trabalho de outro artista, que não era algo que eu fiz conscientemente na época, é legal pra você entender como ele resolve as coisas, pra você puxar alguma coisa dali pro seu trabalho. O problema é quando você só tem uma linha de referência, como era o meu caso, que tinha duas principais. Porque você acaba copiando tudo. É a única maneira que você tem de encontrar soluções pra sua criação. Então acaba que não passe de uma cópia. Se for pra estudo tudo bem, como eu disse agora há pouco, mas pra dizer que é seu, não é legal. Por isso é fundamental pra criar um estilo diferente e original, você ter uma ampla quantidade de referências pra se inspirar. Assim você vai pegar um pouco de cada um, e vai ficando cada vez mais difícil seu trabalho parecer com o de outra pessoa. Porque no fim, vai estar tudo misturado. E pra isso ser realmente amplo e te ajudar mais, o ideal é não ter só como inspiração o trabalho de outros artistas que desenham. E sim ampliar pra referências de filmes, fotografias, livros, coisas que você vivencia no dia a dia, documentários, e os mais diversos tipos de coisas que você curte. Tudo que você vê, assiste, lê e vive, de uma forma ou outra, influencia no seu trabalho, porque o nosso trabalho é aquele que a gente é, que gosta e que consome. Então quanto mais diverso isso for, mais o seu trabalho vai trazer características diferentes. Se é isso que você busca. Por isso é legal também, quando estamos começando a desenhar, testar tudo que é estilo de desenho, e não focar somente em um. Experimentar o mangá, comics, cartoon, desenho realista, técnicas de pintura diferentes, mídias diferentes, materiais diferentes, e por aí vai. Tudo isso no final vai acabar dando forma como você faz as coisas, e essa busca por um estilo próprio no meio disso tudo, vai acabar ficando em segundo plano. Porque uma coisa que acontece bastante também, é que às vezes estamos bem nos primeiros anos de desenho, ou meses até, e já estamos querendo criar um estilo próprio, sem nem ter passado pelo básico. E acaba que o foco deixa de ser no aprender a desenhar porque é legal e você quer evoluir, pra eu preciso criar um estilo próprio. E essa ideia de que você vai chegar um dia, sentar, e vai criar o seu estilo na hora, é falsa. Porque o seu estilo vai mais aparecer de acordo com o seu esforço, estudo e o tempo, do que ser fojado no dia que você achar que precisa ter um estilo. Eu, por exemplo, não tive muito disso e até hoje ainda não encontrei o meu. Estou testando ainda e fazendo coisas que eu gosto. E acho que eu não ter buscado sobre isso foi porque eu nem sabia que eu tinha que buscar um estilo próprio, ou que isso existia. Só vim mesmo saber que existia e mesmo assim eu não sabia o que as pessoas queriam dizer quando comentavam no trabalho dos outros. Que estilo legal ou que traço legal, quando eu comecei a entrar em grupos no Facebook e seguir pessoas no Instagram. Então demorou muito e eu não precisei me preocupar com isso até hoje. Então é uma boa também deixar um pouco de lado a busca por estilo próprio e focar mais em aprender o básico bem primeiro, pra depois sentar um pouco mais sobre isso. Talvez funcione melhor. Sem impressão de que você precisa ser único, sem nem ter iniciado nos desenhos direito. E se você tá no início, tudo vai mudar em pouco tempo. E provavelmente seu estilo vai demorar um pouco a vir também. E até acho que o estilo nunca vai fixar e parar de se transformar totalmente. A menos que você aceite que não quer evoluir mais a partir de um certo ponto. Acho que no meio disso tudo o negócio é dar tempo pra que as coisas aconteçam. Claro, focando nos estudos sempre, porque sentar e esperar nunca é uma opção pra quem quer sair do lugar. Até lá suas referências vão mudar, você vai testar coisas diferentes, algumas vão permanecer e outras não, e tudo isso vai alterando como você faz as coisas. Só deixar rolar. Ter pressa não vai ajudar e o estilo não surge de um dia pro outro. Vai exigir trabalho. Mas resumindo, dá pra tentar ir buscando aos poucos um estilo próprio de pelo menos 5 maneiras. Ampliando seu leque de referências, estudando o trabalho de outros artistas que você curte, e aqui é realmente pra fim de estudos, Se for pra postar, coloque que é um estudo que foi em cima do trabalho do fulano que fez, mas o ideal é fazer o estudo pra você mesmo, não se preocupando demais com isso, e ir fazendo o que você curte até se descobrir. Quanto mais você testar, mais você vai saber o que realmente combina com o que você quer fazer. E a cada novo experimento, você vai acabar trazendo um pouco dessas experiências pro seu trabalho também. Focando o estudo nos fundamentos primeiro, pra depois aplicar estilos ações, e fugir um pouco das regras, misturando o que você absorveu de vários artistas e estilos diferentes, e continuar fazendo. Eu acho que é basicamente isso uma ideia pra quem está em busca do seu próprio estilo. Lá no site Revolucional tem um podcast falando sobre esse tema. Assim você vai ter uma visão melhor sobre isso, de como desenvolver o seu próprio estilo, vindo de artistas experientes, que podem te jogar uma real aí de como as coisas realmente acontecem. E também listei na descrição algumas opiniões sobre isso de outros artistas, que já passaram por isso, e podem te dar uma visão legal sobre o assunto também. E enfim, essa é a minha versão de 2019, com base nisso tudo. E hoje o meu traço e estilo de finalizar é totalmente diferente, do que eu fiz quando comecei. comecei. Mas mesmo assim, ainda está longe de eu ter um estilo definido, porque eu estou aprendendo ainda, e vocês podem acompanhar isso aqui no canal, a cada novo vídeo. E o estilo eu acredito que vai estar sempre em desenvolvimento. No meio disso tudo, eu realmente acho que o mais eficiente é testar tudo que você puder, sem preocupação. Se curtiu o vídeo, deixa o like, comenta aí a sua opinião sobre criar o próprio estilo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! e se inscreva no canal.